Contemplar as bênçãos do Senhor é algo importantíssimo na vida, porque nos encoraja Nós todos reconhecemos que é importante reconhecermos também que o próprio Senhor que nos abençoa Nos abençoa através de provações as mais variadas Daí porque quando me conto pessoas que me conhecem a semana, muitas vezes Apesar de tratarmos de muitos assuntos, especialmente quando eu sei que eles andam fracos na fé Mas passando como é normal o ser humano por grandes provações Eu tenho no meu coração a seguinte pergunta, como vai a sua fé? Como vai a minha fé? Mediante todas estas circunstâncias, nem sempre as mais favoráveis Uma das belas histórias do Velho Testamento a respeito de exercer fé em Deus É a história que nós encontramos no primeiro mês 17 E que eu verei oportunamente, versos 1 a 15 Mas mesmo enquanto eu estiver lendo, eu quero que os irmãos lembrem Que a obra de Deus é formar filhos amadurecidos E esta é uma das explicações, como disse, é toda a explicação Uma das explicações para as provações, as lutas e as circunstâncias desfavoráveis que experimentamos Ora, nós temos algumas coisas mais favoráveis, sem dúvida E mais gloriosas, porque a experiência dos grandes cultos do Velho Testamento Todos eles incluímos, inclusive Abraão, o pai da fé Porque nós vivemos deste lado da cruz de Cristo Deste lado da ressurreição de Jesus Nós vivemos na era da graça de Jesus E o nosso privilégio é muito grande, porque nós podemos ler em textos como o texto maravilhoso O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4 Nós podemos ler a respeito desta obra de Deus na nossa vida Onde o texto sagrado diz assim E nós não devemos nos cortar, nos colocar neste grupo De que estamos cumprindo a obra do ministério, capítulo 12, de Efésios 4 Nós não estamos, Deus está nos preparando em Cristo Para que sejamos trabalhadores na obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado E o texto, verso 13, diz assim Até que todos, quem é crente está aqui Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus Enxerguemos a amaduridade atingindo a medida da plenitude do Cristo Porque nenhum de nós já chegou a plenitude de Cristo É que continuamos sendo burilados, trabalhados por Deus E lá no Velho Testamento nós encontramos este profeta Elias Que foi grandemente provado Mas que cresceu e nos inspira com histórias como esta E quero ler agora Primeiro rei 17, versos 1 e diante Ora, Elias de Tisbe, em Gilead, disse a Acaba Acaba é um rei maluco, naquele tempo A idólatra por excelência Mandada pela mulher, Jezabel Uma das mulheres más Que o Velho Testamento revela Ele disse assim para cá Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel A quem sirve, que não cairá o vale nem chuva dos anos seguintes Exceto mediante a minha palavra Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias E disse Saia daqui Vá para o leste Responda-se perto do riacho de Querite A leste do Jordão Você beberá do riacho E dê ordens aos corvos Para o alimentarem lá E ele fez o que o Senhor lhe tinha de Foi para o riacho de Querite A leste do Jordão E ficou lá Os corvos lhe traziam pão e carne De manhã e de tarde E ele devia água do riacho Algum tempo depois O riacho se encolse Por falta de churro Então a palavra do Senhor veio a Elias Dizendo Vá imediatamente para a cidade de Sareta De Sidon E fique por lá O Deneia uma viúva daquele lugar Que ele forneça de morrida E ele foi E quando chegou à porta da cidade Encontrou uma viúva que estava comendo gravetos Ele a chamou e perguntou Pode me trazer um pouco de água Uma jarra para eu beber E quando ela ia buscar a água Ele gritou Por favor Traga também um pedaço de pão Mas ela Respondeu Juro pelo nome do Senhor Do teu Deus Que não tenho nem um pedaço de pão Só um punhado de farinha Um jarro E um pouco de azeite E uma botija Estou colhendo os dois gravetos Para levar para casa E preparar uma refeição para mim Para o meu filho Para que a comamos E depois morramos Elias Porém disse Não tenha medo Vá para casa E faça o que disse Mas primeiro faça um pequeno pouco Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo para vocês Eu vi Pois assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha na vasilha Não se acabará E o azeite na botija Não se secará Até o dia em que o Senhor Fizer chover Sobre a terra Ela foi E fez Conforme Elias Le dissera E aconteceu Que a comida Durou muito tempo Para Elias E para a mulher E sua família Pois A farinha na vasilha Não se acabou O azeite na botija Não se secou Conforme a palavra Do Senhor Proferida Por Elias Podemos imaginar Com certeza Neste Todo este treinamento Do profeta Elias E a primeira coisa Que nós encontramos São os novos caminhos Na sua vida Ele foi chamado Por Deus Para uma grande obra Para confrontar O rei mal E sua esposa Igualmente em mar Chamada de Isabel E naturalmente Que o trabalho De um confrontador Sempre é difícil As ameaças São reais Ele por certo Era ameaçado De morte Mas quando ele está Com todos esses sentimentos Sentimentos de certeza Posto ser profeta De Deus Também sentia Como nós sentimos Aliás A carta de Tiago Diz exatamente isso Em Tiago 4,17 Elias era como nós somos Humano como nós somos Então nós podemos já Imaginar esta verdade Ele ficou amedrontado E aí Deus tem novos caminhos Para ele Agora não há de confronto Não há esta palavra Não vai chover Porque vocês têm sido Contrários a Deus Entrado nesta Idolatria Graça E Deus agora Vai castigar Segundo a minha palavra Não vai chover Até que eu fale novamente Alguém diria assim Quanto orgulho Da presença De Deus E você Ele me sabe Não há orgulho nenhum Ele está cumprindo O mandado Do Senhor Mas o verso 8 Dita a palavra É que Elias então É chamado Chamado Para uma nova experiência Para uma nova experiência Mas antes Os irmãos Observem o seguinte Dos versos 1 Ao verso 7 Nós encontramos ele Ali no viasco Inferente A leste do Jordão Realmente escondido E há coisas maravilhosas Que acontecem ali Deus Surpreende O grande profeta Elias É com o fato De que ele era alimentado Por aves Com certas pessoas Que não creem em Deus E muito menos na palavra Por sinal Ontem Eu vi Um pedaço do filme Antes de dormir Porque se vocês Até para uma inspiração Eu vi algo Naquele programa Sobre história Supostamente história Parte do passado História do presente E a história Era uma história Para confundir Os que estavam Apreciando Aquele programa Na língua Ele dizia Olha a palavra De Deus A Bíblia é sagrada Não chamaram De palavra de Deus Porque para eles A palavra não é de Deus Esta palavra Da Bíblia Não é verdade E eles diziam assim Há muitos outros Bíblios a respeito Deste assunto Aí entraram Numa discussão Quase de significado Sobre escritos Que nós Um grupo Que sempre foi o contrário Às coisas de Deus Toda a história É na história da Bíblia Esse povo Que não crê Na palavra de Deus Fica assim Atônico Quando houve Os corpos Traziam Que tem abençoado Muitas pessoas E abençoa Até hoje Irmãos A mãe dela Era chamada Nureta E um dia Eles estavam Com fome No interior Deste estado E com muita fome O senhor Carvalho Que era o pai De Ivone Lima Ia sair Para a roça E não tinha comida Nenhuma Ele mostrou Sua preocupação Com a irmã Nureta E ela disse Não vá Pode ir Porque Deus Há de cuidar De nós E aconteceu Algo Inusitável Que nós Interpretamos E a família Interpretava Como milagre Absolutamente Milagre De Deus Quando a irmã Nureta Contou essa história Muitos anos atrás Seis anos antes De ela passar Para a eternidade Ela disse Pastor Eu não conto Essa história Para todo mundo Vocês imaginam Qual o Constrangimento De ela Ela dizia Uma milha das pessoas Que tem milagres Especialmente Um milagre Nesta natureza E Deus nos alimentou Sabe como alimentou? Ela disse Que quando O seu marido Carvalho Entrou Do mato Para ir para a roça Ela não era tão Pertinho Da casa Era lá perto Chamava A ceia Na mata Ela disse Que olhou para os céus E orou Ó Senhor Providencial Para nós Sabe que não temos nada E ela mal havia dito isso Orado ao Senhor Ela espere Dessa sua necessidade Um Gavião Caipira Gavião Caipira Irmãos É uma Ave Que literalmente Vive entre A zona E o Canadá E eu sei disso Por razões Muito específicas E está nos livros Sobre orbitologia Irmãos Ela viu Este gavião Caipira Que é um gavião Grande É uma ave De fato Ela viu aquele gavião Caipira Cirundando os aves E de repente Aquela ave Desceu Como é seu costume Com toda a força E há filmes preciosos Sobre isso Mostrando como é Que ela se coloca E como ela desce Com uma velocidade Muito grande E apanha o peixe E leva para um lugar Para comer Pois não Já viu que a gavião Desceu no meio Do ar Para cima De um peixe Grande De cerca de 4,5 kg A 5 kg É grande Para uma ave Dessas E saiu levando E quando chegou Em cima da casa Escapou Das garras Da Daquela Águia Aquele peixe Que foi o suficiente Para alimentar Com certeza Mais de um dia Mais de Menos Mais de uma Prefeição Irmãos Deus faz isso Alguém diria Não Mas foi uma grande Coincidência Porque as vezes Realmente escapam E desta vez Mais um escapou Irmãos Deus faz mais do que isso Nós temos ouvido Nós Ele faz muito mais Do que nós Pedimos Ou pensamos E para O profeta Foi o que Deus fez Agora O milagre é maior Sem dúvida alguma Ali para Elias Porque todos os dias Na análise De livros Bíblicos O conhecimento Aqui por cerca De dois anos Um e meio A dois anos Elias estava ali Escondido Perto Daquele Daquele Correio De querentes A água Já está faltando Em todo lugar Mas ele é alimentado Por todos De dia De manhã E de tarde Ele almoça E jantar Porque Deus Faz isso Na sua vida Mas quando ele está De uma boa Já acostumado Com isso Talvez um pouco Triste Porque O que é que eu estou Fazendo aqui Eu estou Fico perdendo O meu tempo Aí Deus vem E tem um novo Chamado Para ele Eu quero fazer Uma aplicação aqui Os nossos viagens Da vida Também séculos Eu não quero Pedir uma manifestação Mas Por certo Aqui há vários De nós Estamos Com o nosso Riacho Seca Parece que Agora não tem jeito E a bênção Do Senhor Que eu preciso Mas a bênção Do Senhor Virá Mas as vezes Veio como Para Elias Como a nova ordem A ordem Versos 7 e 8 Diz assim Riacho seca A palavra do Senhor Veio finalmente De novo A Elias E a palavra é a seguinte Vai imediatamente Para a cidade Que ele Sareta De Sidon Se Elias Não tivesse Esperado Ele disse Estás conversando Senhor É o que ele diria Estás brincando Sidon É a terra De Jezabel Eu já estou sendo Percebido Estou tão bem Aqui Ele poderia ter Dido assim Também Olha Este lugar Sareta Está a 160 Km Da Bim Como é que eu Vou chegar lá A resposta Do Senhor Se ele tivesse Dido isso Diz assim Andando Andando Porque de fato Ele não tinha Nem cabelo Para chegar lá Ele era um fugitivo Ameaçado Ameaçado Aí vem mais Ordeleia Uma viúva Daquele lugar Que forneça A comida Uma viúva Este lugar Também nós conhecemos Assim bem Ele já tinha sido Alimentado por Alimentado por Viúva Já era uma Cressa Pelo menos É um ser humano Como eu sou Mas não é tanto assim Porque a viúva Naquele tempo Era uma pessoa Desprezada Sem meios Para sua própria Subsistência E nós Vemos No decorrer Deste texto Que de fato Aquela viúva Quando ele a encontra Ela está Colhendo Alguns graveiros Para fazer a última Releição O texto é muito claro A respeito disso Amados Graças a Deus Que Elias Tendo ouvido Esta nova ordem Do Senhor Para experimentar Novos caminhos Ele não diz Não Já chega Eu já passei Dois anos Em Perito E eu não irei Mas não é isso Que ele faz A palavra de Deus Diz que ele vai Imediatamente Ele vai imediatamente Ele já aprendeu Que ele jamais Deve agir só Ele deve seguir A orientação De Deus Na sua vida E ele vai Vai para Sidon E se encontra E se encontra Com esta mulher Viúva Que é de uma nação gentia O lugar é muito longe É território De Acabe E de Isabel Mas ele tem Experiências Maravilhosas Surpreendentes E desafiadoras Ali Aliás No domingo passado Eu tinha um escrito Na primeira página Que falava a respeito De surpresas Do Deus da Terra Não há surpresas Na Bíblia Sagrada Imagina o Noé Ouvindo que ele tem Que preparar uma árvore Onde Deus vai salvar Nele próprio E sua família Imagina o Abraão Todo convidado Para ignorar O próprio filho Único filho Isaac Isaac A surpresa de Deus Ele jamais Ainda que pensasse Imaginasse Poderia Imaginar Que Deus daria Para não sacrificar Isaac Daria um animal Preso pelos chifres Jamais Jamais Então Deus vai surpreendendo Parece esquisito isso Irmão Mas não devíamos pensar assim Porque Deus continua Fazendo a sua grande obra E ele mais uma vez Não só surpreende Neste texto Como este texto ensina O profeta Mas ele desafia também Ah É um grande desafio Depois de passar dois anos Perto de um miacho Que chegou agora Ir para um lugar distante Para ser sustentado Por uma viúva Extremamente Pobre Mas ele vai E age Como Deus Colocou No seu próprio Coração E Esta promessa Que é dada Através de Elias Para aquela viúva É muito interessante Ele chega na cidade Encontra aquela mulher Estava colhendo Graveira Chamou a mulher E Diz Você pode me trazer Um pouco de água Uma jarra Para beber E ela vai sair E me diz assim Você também Por favor Traga também Um pedaço de pão E aí a história Se desenvolve Ela diz que Nada tem Nada tem E é Verdade E é verdade Ela com certeza Está amedrontada E é por esta razão Que O profeta Diz para ela Não temos Ela Jamais Imagina O que está Para ocorrer Na sua vida Porque o grande Milagre Vai Acontecer Sem dúvida Ela deve ter Experimentado Grandes dúvidas E é por esta razão Que ela diz A respeito Da sua própria Situação Irmãos Toda vez que nós Temos alguma dificuldade Desta natureza E temos dúvidas Nós devemos Concentrar Não na Incerteza Dos problemas Mas na Incerteza Da providência Divina É mais fácil Dizer do que Fazer Porque nós já Temos alguma Experiência Com Deus Ou pelo menos Estamos dispostos A experimentar O poder de Deus Em nossa vida Nós fazemos isso Nós não Concentramos No problema No problema Mas nos concentramos Na solução Aliás Esta prática De concentrar Concentrar No problema E não Na solução É uma doença Muito humana E as vezes É doença De crentes Por exemplo Lidando com várias igrejas Ao longo da minha vida Pastoral Eu conheço Alguns da igreja Alguns que se direitaram No decorrer do tempo Mas há pessoas Que quando um problema Surge Um problema real Da vida da igreja Eles querem saber Todo o histórico Do problema Irmãos Eu quero Confesso Os irmãos Que as vezes Eu quase saio Do cérebro Eu ouço pessoas Trabalhando o problema Porque isso não vai resolver De absolutamente nada Naquele momento Jamais Porque as vezes Há uma necessidade De que o problema Seja solucionado Já Agora As vezes Ontem E conversar E meditar E se impressionar Com o problema Não resolve coisa nenhuma Aquele provérbio Em português Diz bem isso Não adianta chorar Sobre leite derramado Já derramou Já está fora Depois de nós Vamos usar De novo Nós temos que apelar E a solução É sempre A solução É sempre Um dos meus professores Dizia Tenha muito cuidado Ao que você senta Ou nunca Mas aqui nós podemos dizer A solução É sempre Confiarmos Nas providências De Deus Porque elas não existiam No passado Elas existem hoje Como eu não tenho Deus alimentou Elias lá No viagem De queridos Por meio de corpos Deus alimentou A família Carvalho Por meio de um Davião Caipira Deus continua A fazer grandes coisas E é maravilhoso Nós reconhecemos isso E para nos encorajarmos Neste caminho Nós temos que dizer assim Afinal Para nós mesmos No meio da crise Quando ainda no meio Dos problemas Sem dormir Apavorados Amentronutados A pergunta é assim Deus é soberano Ou não é? Se nós tivermos qualquer Inteligência emocional E espiritual Nós diremos assim É sim É sim Ele faz o que eu disse Que ia fazer Ele faz o que coloca No nosso coração A respeito de realidades Hoje na minha vida E na sua vida Também E é esta mensagem De um texto preciosíssimo Que vou ler na íntegra Em Mateus capítulo 6 A partir do verso 25 Toda vez que nós Tivemos assim Amedrontados Com alguma coisa Com medo De que não haja provisões Para mim mesmo E para os meus E para a minha igreja E para a minha sociedade Aí eu falei Sociedade Porque nós tivemos Tempos difíceis No Brasil Como todos sabemos Ninguém aqui Precisa de uma explicação A respeito das encrencas Do Brasil Nesses dias Isso prove nós Que somos os piores possíveis Então neste tempo Apesar de tudo Nós temos de ir A palavra de Deus Onde Jesus diz assim Não se preocupem Com a sua própria vida Quanto que há De comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quando alguém vestir Não é a vida Mais importante Do que a comida E o corpo Mais importante Do que a roupa Observe as aves do céu Não se lê Nem comem Nem armazenam Em celeiros Contudo o Pai Celeste As alimenta E não está na Bíblia E as vezes Usa o pastor nome Para alimentá-las também É verdade Hoje eu tenho Três bandanas Para as aves Lá na minha casa Estão cumprindo Sem saber O seio Mas eu podia não saber Ele estava agindo Em nome de Deus Para ajudá-los A palavra de Deus É maravilhosa Não tem vocês Muita mais favor Do que elas Quem de vocês Por mais que se preocupe E pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida Nem a minha mãe Aos 98 Nem os garotos Aqui com 15 Com 15 anos Por que vocês Se preocupam com roupas Vejam como crescem Os ríos do campo Eles não trabalham Nem descem Contudo eu lhes digo Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como qualquer deles Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada do fogo Não vestirá muito mais A vocês Homens de pequena fé Portanto não se preocupem Dizem Que vamos comer Que vamos beber O que vamos vestir Pois os pagãos Vindos Sem Deus É que morre atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe Que vocês precisam delas Busquem pois Em primeiro lugar O Reino de Deus E a sua justiça Dentro da sua vontade E todas Essas coisas Me serão apresentadas Portanto não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Entrará Suas próprias Deuxivações Teu sofrimento Tanto lá Lá na sede Onde está a carne Quanto lá no riacho Onde o riacho Seguiu E agora Neste novo lugar É o Deus É onde estou sofrendo Por causa da falta de juro Mas o profeta Diz para aquela mulher Olha Eu vou dizer o seguinte Deus vai fazer O que promete Ele faz Ele vai Se manifestar Mas às vezes Nós não entendemos Estas coisas Porque é só além Da nossa imaginação Mas ele faz Temos tentado E eu estou impressionado Com esta verdade Ele faz muito mais Do que pedimos Ou pensamos E ela então Toma um passo de fé Parece absurdo Absurda A exigência Do profeta Mas lembremos Que esta exigência É de Deus Por meio do profeta Nós precisamos Estar no campo De nós A respeito de exigência Dos profetas de hoje Dos pregadores de hoje Por causa dos abusos Que há Mas irmãos Muitas vezes Através de um profeta Que permite a Deus A palavra não é mais Do profeta O profeta é Mensageiro de Deus Para as nossas vidas E é o que de fato Humildemente Deus me permita Assim Estou fazendo hoje É dizendo para os irmãos Que nós devemos Continuar a crer Em milagres Não importa o que ouvimos Em algumas igrejas Ou através da internet Ou da televisão Vale a pena Confiar no Senhor Ela confiou Ela confiou Ela confiou Fez assim E jamais faltou A farinha E jamais faltou O azeite Isso faz lembrar A história Daquele homem Perdido Num deserto E ele está perdido Num deserto E finalmente chega Num lugar muito feio É ele acabar E ele está Naturalmente precisando De água Faz horas Ele está pagando Pelo deserto E ele olha A cinco metros Desse casebre No meio do deserto E ele vê Uma bomba Que era manual Uma bomba manual Qualquer pessoas Nunca viram isso Mas era um dispositivo Que quando você Mexe essa alavanca Mexe várias vezes A água começa a brotar Naquele poço Que há muito tempo Foi colocado lá E ele vê Esta bomba Aí ele está atônito Porque de que adianta Uma bomba toda enferrujada Num lugar inócito Do deserto Nada Mas ele corre A visão Apavorado Por sua própria situação E ele vê Um dispositivo De plástico Com alguns litros De água E observa Aqui tem água Mas tem uma placa Bem grande Os dizeres E os dizeres São os seguintes Não derrame Esta água Você coloque Esta água No lugar certo Da bomba Toda a água Toda a água Na bomba E depois disso Isso é para iniciar Os irmãos que não sabem Como tratar De uma bomba velha No deserto Aí o deserto Você não vê Tendo colocado Toda a água Até o fim Aí o segundo Vem E vai sair água Isto vai fazer Com que este instrumento Funcione devidamente E aí você faz O que você quiser A ideia é essa E aí depois Não se esqueça De encher Este dispositivo E ele fica O que eu vou fazer agora? Naturalmente Ele está cedendo Ele está Tem aquela tentação De não vou tomar Esta água Vou jogar um pouco Na minha faça E procurar o caminho Mas ele Pensa nele Então ele derrama Toda a água Provavelmente Com alguma preocupação Uma preocupação É assim E se pagar Eu vou morrer No deserto Mas ele coloca Toda a água Vai toda a água Os dentes que precisar Aí ele começa A bombinha Imagina É frio E bomba velha Está enferrujado Mas aí começa Um pouquinho de água Um pouquinho mais E daqui a pouco Jogando em abundância Aí ele utiliza A água que precisa Para o seu próprio Plenistado Aí ele lembra Eu preciso ajudar O próximo Vai passar por aqui Ele enche novamente Aquele dispositivo E vai embora Mas É a fé Isto é um exemplo de fé É a fé Que faz Quando a gente faz Sem que parece Que não vai dar certo Parece que não vai dar certo O impossível Até Mas quando nós fazemos Parece que não vai dar certo Mas temos certeza Que a palavra Vem de Deus Ah O impossível Acontece A água Joca A cabeça Vem E a provisão De Deus É sempre Fabulosa É sempre Fabulosa Foi assim Foi assim Na vida Desta Mulher Tóra Que fez Conforme a orientação Que o profeta Em nome Do Deus Desde a época A provisão De Deus É sempre Fabulosa Quando nós estamos Em crise Às vezes Nós temos Desta fortíssima Tendência Mais do que Essa tentação De não crer Que Deus pode Fazer Como faz E você sabe A história De Jorge Pêler Um homem Do passado Distante Século XIX E foi Uma grande Bênção Do seu ministério O que a maioria Das pessoas Não sabe É como foi O início Da vida De Jorge Pêler Inclusive Os irmãos Sobres Da nossa igreja Que andam Com a vida Bem Emprecada É muito interessante Prestar atenção Os irmãos Tem vida Emprecada Os pais Olham Para vocês E não só Os pais Os pastores E os professores De escola Vem No hospital Porém Até os índios Mas que tem Alguns Vícios Vem Nossa O senhor A pessoa Cidadã Diz Que é crente Mas olha A construção Para a vida Dele Jorge Mílio Aquele início Parece De alguns Jó Que eu conheço Irmãos Mílio Adolescente Ele já Havia aprendido Uma maneira De Ter do bom E do melhor Na sua cidade Enganando os outros Então o que ele faz? Jorge Mílio É o mesmo cidadão Que depois Foi uma bênção Ele entrava Nos melhores Hotéis Da sua cidade E Fugia Sem parar Não só isso Ele roubava Ladrante Ele gostava De jogo De azar Dinheirinho Que ele encontrava Ele Tentava a sorte E como geralmente Acontece A sorte Não vinha Vira cada vez Mas o negado Se entregou Ao visto Da bebida Bebidas alcoólicas Era a dieta De ele E andava por aí As quebras Ninguém mais tinha Ideia de que Quem sabe Mudaria sua vida Mas mudou Sabe por quê? A graça E a misericórdia De Deus Começou a namorar Uma moça crente Ela diz É o mistério Não é? Começa a namorar Bem O bem de mim Mas não é do que Deus usou isso Deus tocou a vida Daquele rapaz Para valer Então se entregou A Jesus Cristo E tendo Se entregue A Jesus Cristo Ele teve No seu próprio coração O desejo De conhecer mais e mais A palavra de Deus Se dedicar A Deus Então o dia De uma reunião pública Da sua cidade Ele já estava mais corajoso Já Meio impetuoso Até das suas ideias Ele levantou A ideia De que era necessário Na sua grande cidade Na Europa Era necessário Por causa das crianças Abandonadas Sempre houve Crianças Abandonadas E ali Até muitos Muitas crianças Então o irmão Ele diz Vamos tratar delas Porque elas são Elas não são Independentes Tem total dependência Da sociedade Então se a família Não vai cuidar Alguém precisa cuidar O coração De que estava Nessas atividades Sociais E o irmão A ideia dele De conforto Foi a palavra dita No tempo certo E Deus abençoou Então não demorou muito Ele tinha 36 crianças No primeiro alojamento Que ele fez para elas Logo mais um E mais outro E foi multiplicando Enfim irmãos Ele agora está com Literalmente Centenas de crianças Cuidando de suas necessidades Todas elas Elas são crianças E a gente pode dizer Vou cuidar só de algumas Em cuidado de todas Faz lembrar até Aquela crise Dos haitianos Quando chegaram aqui ao Amazonas Da maneira como chegaram Fugindo da miséria Da desgraça Então perguntaram A um padre católico Que estava ajudando E o que é que nós Vamos fazer por ele A resposta foi Uma palavra só Tudo Tudo Uma de muita coisa Tudo Absolutamente dependente Mas enfim Crianças são dependentes Sem ter esse É como lembramos sempre Disso como pais E como igreja Irmãos Não demorou Era cercana de crianças Ele se tornou famoso Nas histórias E evangélicos A respeito da natureza Da sua fé em Deus Exatamente para o Suprimento das necessidades Deus como aquele Que providencia Soluções Eu li algumas Talvez há mais de anos Atrás Aquele Aquela Aquele manual De exatamente De Jorge Miller A respeito Do que ele dizia Naquele manual O que eu não farei Uma coisa Que ele Lembra Como disse Para o irmão É que ele não faria Marketing A respeito Da sua Atividade Beneficiente Disse muitas coisas Mas enfim Um dia A história conta Ele estava Ele estava à mesa Aí com centenas de crianças Um grande Lugar para elas E Copos Talheres Pratos Chicos Está tudo à mesa Mas não tem Absolutamente Nada Para dar Para as crianças Como refeis E ele Orou Vinha orando E orou mais uma vez Agradecendo Que Deus pariu Aí naquele momento Ele está orando Alguém Bate a porta É o padre O padre Ele não entrou E disse assim Para Jorge Miller Que sim Alguma coisa Me tocou Ontem à noite A respeito Das necessidades Das crianças Eu acordei Às duas horas Da tarde Fiz uma nova Fornada E eu trouxe Pão para as crianças Quando ele ainda Está lá Alguém mais chega E é o vendedor De leite Daquela área Da cidade E o vendedor De leite Diz assim Senhor Miller Sabe o que aconteceu? A minha carroça Empacou Num buraco E a única maneira Que eu tenho Para resolver Esta parada É simplesmente Esvaziar A minha carroça Que está cheia De leite Então eu quero Aproveitar E dar um topo Para as suas crianças Irmãos Na mesma hora Este Miller Então alimentou As crianças E conta-se Que ele ao longo Da sua vida Ajudou Dez mil Crianças Isso é catalogado E ele era Uma pessoa Muito organizada Uma vez Sérgio do Senhor Ele escreveu Cinquenta mil Eu cheguei Não é Quinhentos Cinquenta mil Respostas A oração Respostas A oração As orações Nas quais Ele George Miller Havia Participado Amados Deus é assim Surpreendente Ele providencia Sim Providencia No seu tempo No tempo certo E aqui nós temos Que nos curar O seguinte E o defenso De nós queremos A bênção de Deus No nosso tempo Jamais ocorrerá Qual cabeceito No tempo de Deus O grego tem uma palavra Específica para isso Kairós O tempo Exato O tempo exato Mas ele faz E a menos que Nós fiquemos com a ideia Não, Deus vazia Lá no tempo De Elias E a viúva de Sarefa Não Fez na vida de Miller Fez também na vida Daquela santa mulher Alemanha Chamada Corrie & Moon Que apresentava Em livro O lugar secreto Nas páginas Duzentos e dois Duzentos e três Ela vem com outra história Da providência de Deus Quase Mas é verdade É a história De que Aquelas mulheres Naquele Naquele pavimento De mulheres Estavam sofrendo Amargamente Durante a segunda guerra mundial A Betsy A irmã de Corrie E ela própria Tinha uma garrafa De vitamina líquida E porque a situação Da maioria das mulheres Era corosa Do ponto de vista da saúde Aquela garrafa Em gotas Do líquido Daquela garrafa Elas colocavam Na hora do café Em algum dos líquidos Que elas iam tomar Com esse chá Com esse leite Para que Elas diziam assim Nós precisamos Compartilhar as bênçãos Que ainda temos Era uma garrafa só E Corrie E Corrie E Corrie Dizem isso Parece que a garrafa As bolas da garrafa Nunca Cessavam Nunca Terminavam E um dia A noite Ela estava conversando Com a sua irmã Betsy E ela estava tentando Uma explicação Para uma garrafa Que não se esvaziava E eu gosto muito Desta resposta Da Betsy E muitos do que a lá Se demonstram Extremamente espiritual Ela fez a seguinte Afirmação Ela disse Minha irmã Corrie Não se preocupe Em explicar O que está acontecendo Apenas Aceite o milagre Muitos Lamentavelmente Até aqui Mais aí Querem a explicação Mas o importante É que nós aceitamos O que é sempre O milagre Nós cresceremos Em Confiança Em todos E experimentemos Algo maravilhoso Experimentemos a vida Apesar de sofrer Em circunstâncias Defavoradas Experimentemos Uma vida Como Deus Quer que Experimentemos Assumindo Inclusive Sacrifícios Mas sempre Desejosos E prontos Para cumprir A vontade Não Entendemos Não explica o milagre Não explica o milagre Aceite Dos dizeres Dos dizeres Lá Da palavra Em 1º Versículo 17 De 1º Versículo 16 E para Este Deus Meu único Deus Faz milagres Conforme a sua vontade E no seu corpo Nossa sociedade Precisa Entender E experimentar Isso Daí porque Devemos Em todos os tempos Com sabedoria E criatividade Anunciar O que Deus É Quem Deus É E o que Deus Faz Continua fazendo Em nossas Paz Amém